Fala, galera! Tudo bem? Hoje estou aqui para dar os meus palpites para Camaru Usman vs Kobe Cove. Então, eu tinha feito uma votação lá no Instagram do Olhar da Luta e uma das lutas mais votadas foi essa. Então, vamos falar sobre eles. Acompanhem tudo comigo. Vambora! Bom, e vamos começar com aquela parte bem técnica, né? Falar sobre os números. Camaru Usman tem 15 vitórias, uma derrota, assim como Kobe Cove então também. Os dois são muito parecidos, gente. Sério. Camaru tem 32 anos, o Kobe tem 31 anos, Camaru tem 1,82 de altura, 1,93 de envergadura, enquanto Kobe Cove então tem 1,80, 1,82 de envergadura. Envergadura do Camaru é bem maior, né? Sobre as derrotas aí, o Kobe perdeu em 2015 para o Arley, a única derrota dele na carreira. E o Camaru não perde desde 2013. Então, os dois vêm numa frequente muito boa aí, vêm fazendo boas lutas. Não é à toa que os dois vão disputar o Cinturão, né? O Cinturão está com o Camaru, obviamente, todo mundo sabe, mas o Kobe vem fazendo ótimas lutas, apesar dele ser falastrão, apesar dele ser chato, tanto dentro quanto fora do octógono, né? Ele tenta fazer um jogo ali meio Conor McGregor, né? De levar as lutas bem no trash talk, tirar o atleta do sério. Ele é esse tipo bem chato mesmo, fala muito dos brasileiros, mas ele perdeu para um brasileiro, né? O Arley foi lá e calou a boca dele. Então, vamos ver como que vai ser essa luta. Vou analisar um pouquinho do jogo dos dois agora. Bom, e o Camaru Usman vem do grappling, né? Então, ele bota uma pressão muito boa ali. Ele tem um jogo de queda muito bom, tanto em double quanto single leg, né? Ele faz um ganchinho ali que é poderoso, não segura ninguém em pé. Ele tem boas quedas e a pressão do cara é excelente. Além do Katagatame, que é um ponto forte dele ali também em finalização, né? Rafael dos Anjos conhece bem essa pressão do Camaru Usman aí, né? Sofreu bastante na mão do Camaru, não conseguiu impor o jogo dele. O Camaru, ele é muito preciso ali. Quando ele vai para pegar, o atleta não consegue levantar. É uma coisa de louco ali. Ele é muito forte nesse ponto de grappling mesmo. E a mão dele não é tão forte, né? Falando do jogo em pé, a mão dele não é tão dura. Ele é bem forte fisicamente, né? Ele tem um poder bom de punch. Mas o Kobe Covington também não tem uma mão muito boa. Então, o jogo deles é bem parecido, assim, nesse sentido, né? O Kobe também vem do grappling. Ele tem um gás ali absurdo. Esse é um ponto muito bom dele, já que ele vai fazer 5 rounds, né? Parece que ele não desgasta ali nunca. Ele vai para cima e não está nem aí com o tempo, se é primeiro, segundo, terceiro round. Parece que o rendimento dele não cai. Ele é muito bom mesmo no gás, né? No poder de absorção de golpes também. Só que apesar do jogo dele ser bem parecido com o do Camaru Usman, a diferença dele é que ele distrai ali o adversário dando uns golpes para depois tentar a queda, né? Então, ele vai dar um, dois golpes e depois entra em queda. O Camaru não. O Camaru já vai direto na queda mesmo. Ele não tenta distrair de alguma forma. Então, esse é um ponto forte ali do Kobe. Quando ele consegue derrubar, né? Um dos golpes bons ali dele, que ele já deu mais de uma vez, é o mata-leão. E acredito que essa luta, sim, vai ser muito parelha. Eu acredito que ninguém vai para o chão logo de cara. A não ser que tenha um knockdown, um flashdown aí, sim, vá para o chão. Acredito que a luta vai se manter em pé. O Kobe é superior no sentido de movimentação. Ele se movimenta melhor. Ele é mais rápido. O Camaru é mais plantado, né? Mas, acho que o jogo é superior para o Camaru. Tanto porque ele tem uma envergadura maior, né? Ele tem mais de 10 centímetros ali de diferença. Então, ele pode acertar o Kobe antes dele ser golpeado. Então, isso é um ponto forte para ele. E, apesar da mão dos dois não ter uma potência, né? Eles não têm um punch muito bom. Mas, o Kobe é inferior ao Camaru nesse sentido. Acredito que o Camaru pode, sim, acabar com essa luta. Vai ser uma luta empolgante, até porque o jogo dos dois é bem parecido, né? Mas, acredito que será a vitória do Camaru Usman. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Se inscrevam no canal. Acompanhem o Instagram do Olhar da Luta, que lá eu faço uma interação com vocês também. Até porque esse vídeo é mérito de vocês. Estou aqui por isso. E é isso, galera. Falou!